Ok, classe. Hoje teremos um teste surpresa. Então, sabem o quanto temos estudado nossos números? Bem, este é um pequeno teste para ver o quanto aprenderam ou onde precisam de ajuda. Nada para se preocuparem. Bem, eu lerei as perguntas e vocês precisam anotar as respostas em suas folhas. Podem virar suas folhas agora. Primeira pergunta. Quantas maçãs vocês veem nessa página? Um, dois, três, quatro. Próxima. Quantas maçãs eu tenho se adicionar duas mais? Se tiverem problemas, desenhem as maçãs extras. Estão trapaceando! Quatro, cinco, seis. Terceira pergunta. Se eu tirar cinco maçãs, quantas sobram? Agora teremos perguntas sobre formas. Bem, quantos lados tem um quadrado? Ah, não! Formas não! Agora, podem desenhar um triângulo? Caio, estava olhando para a folha do Léo? Não, senhora Martim! Eu prometo! Eu... Te vejo após a aula, Caio. Muito bom, classe! Agora, vamos para o recreio. Entreguem suas folhas ao saírem. Ah, você não caiu? Por favor, sente-se. Ah! Agora, Caio, você sabe por que não passou no teste? É porque você copiou, Caio. E copiar é errado, não é? Eu não copiei, senhora Martim. Então, por que estava olhando para a prova do Léo? Eu... Eu não quis. Foi... Sem querer. Ai, bem, Caio. Tudo bem admitir que você errou. Todos erramos às vezes. O importante é assumir e fazer melhor no futuro. Eu não sou bom com formas e estava com medo de errar. Então, copiei. Foi errado. Desculpe. Obrigado por falar a verdade, Caio. Você não deve copiar, mas deve sempre pedir ajuda se precisar. Se estiver com dificuldade, eu posso ajudá-lo na aula, está bem? O que acha? É... Gostaria. Obrigado, professora. Ótimo. Ainda tem um pouco de recreio. Por que não vai brincar? Oi, Caio. Talvez podemos revisar o teste juntos. Sem copiar, sim? Sim, senhora Martim. É um belo caracol, Andy. Mas caracóis não são meio... Assustadores? Caracóis não são. São meus favoritos. Mas são cosmentos e... O que é isso? Ok, classe. Isto é um alarme de incêndio. Precisamos sair da sala. Por favor, ache seus parceiros. Sigam a senhora Shelly para fora e façam uma fila no parquinho. Vamos, Andy. É meu parceiro, lembra? Andy! Muito bem, pessoal. Continuem agora. Oh! Senhora Martim, acho que é muito alto para o Andy. Ele precisa dos fones de ouvido. Boa ideia, Caio. Eles estão na mochila dele. Aqui, Andy. Eles vão ajudar com o barulho. Obrigado, Caio. Agora venham. Temos que ir ao parquinho. Muito bem, pessoal. É apenas uma prática, mas vocês estavam bem calmos e fizeram o que foi dito a vocês. Muito bom! Agora... É hora do recreio! Divirtam-se! Uhul! Ah! Andy? É recreio agora. Quer brincar de pegar? Tenha sua bola especial. Ah! Tudo bem, Caio? Nós estávamos nos divertindo desenhando, mas ele não quer brincar mais comigo. Você sabia? O Andy não gosta de barulhos altos, então o alarme foi super assustador para ele. Sim. Eu tenho medo às vezes quando está escuro. Não é legal. Exatamente. Dê um tempo a ele que ele voltará ao normal. Certamente. Ah! Tire daqui! Clementine, está tudo bem? É um caracol! Ah! São gosmentos e assustadores! Não se preocupe. Não fazem mal algum. Vamos tirá-lo daqui para você. Caracol! Legal! Isso mesmo! Caracol são os favoritos do Andy! Pode nos ajudar a pôr o caracol longe da Clementine? Os caracol não escorregam, não! Hora de ir para casa! Uau! Isso foi demais, Andy! Sim! Você me salvou! Sim! Muito bem, Andy! Você pensou rapidamente! Viu, Caillou? O alarme foi assustador e doloroso para ele por causa de seu autismo, mas o caracol não é. Todos temos coisas difíceis de lidar, mas tudo bem, porque nos ajudamos quando temos dificuldades. Sim! Caillou! Pegue! Lá vai! Antes de levarmos ele para casa, tenho que pôr a comida e os brinquedos do Gerald em minha mochila. E sua bola! Tchau, mamãe! Tchau, Caillou! Fale ao Gerald que mandei oi! Bom dia, Gerald! Está animado para ir para casa comigo hoje? Eu mantenho uma área especial para você em meu quarto! É muito boa e quente! Podemos brincar o fim de semana e... Gerald? Você ainda está dormindo? Agora é hora da aula! Gerald? Agora já é hora de sair! Ah, não! Gerald se foi! Gerald! Gerald! Saia, Gerald! Bom dia, turma! Vamos nos sentar para... Oh, Caillou! O que você está fazendo aí? Gerald sumiu! Por que não se senta, Caillou? E vou explicar. Ok, turma. Como já perceberam, Gerald não está aqui. Onde ele está? Gerald foi um hamster muito feliz, mas estava muito velho. E na noite passada, enquanto dormia, ele morreu. Morreu? Sim, mas ele teve uma vida muito longa e amava todos vocês. Mas... Era minha vez de levá-lo comigo. Não se preocupe, você o leva quando ele voltar. Bem, Leo, sinto muito, mas Gerald não voltará. Quando alguém morre, ele não volta. Então, receio que não veremos Gerald novamente. Sinto muito por Gerald, Caillou. Ele teve uma vida boa e feliz. Eu sei. Mas sentirei muita falta dele. Sem fome, Caillou. Nem para um pouco de... Sorvete! Sorvete! Não, obrigado. Posso sair da mesa, por favor? Ah, claro. Posso me sentar? Sinto muito pelo Gerald, Caillou. Eu sei que ele era seu amigo. Mas sabe o que mais eu sei? Que você era o amigo dele. Você fez ele muito feliz. E nenhum dos dois irá esquecer isso. Mas não poderei vê-lo? Ou brincar com ele? Ou... Eu sei. Mas sempre terás memórias que dividiram. E memórias como essas... Bem, duram pra sempre. Acho que o Gilbert disse que irá brincar com você. Obrigado, Gilbert. Hoje, turma, vocês podem desenhar o que quiserem. Mas tem que ser algo que os façam muito feliz. Eu desenhei o Gerald porque ele era meu amigo. Ele se foi. E não o verei de novo. O que é muito triste. Desenhei minha memória favorita dele. Meu papai diz que memórias são pra sempre. Então agora sempre poderei olhar pra esse desenho e lembrar-te, Gerald. E ficar feliz. Adeus, Gerald. Ei, vocês já jogaram Dig and Build 2? Ainda não. Tem um novo? O que é? Sim. Neste, você escava os ossos de dinossauros. Depois você junta os ossos para montar um esqueleto de dinossauro. É ótimo. Minha mãe vai me levar para comprar hoje com minha mesada. Mal posso esperar. A minha também. Você quer ir juntos? Caillou? Não acho que posso. Não tenho dinheiro. É melhor correr, Caillou. Ou irá esgotar na loja. Mamãe? Papai? Preciso de dinheiro para comprar um jogo. Bem, Caillou. Dinheiro não cresce em árvore. Terá que ganhar seu dinheiro extra. O que quer dizer? Bem, lhe daremos uma mesada para gastar no que quiser. Em troca de sua ajuda, fazendo alguns serviços em casa. Isso se chama ganhar. Ok. O que tenho que fazer? Deixe-me ver. Lá vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ufa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu consegui! E aí 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 E aí